Fala, sem preguiça! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você 5 passos fundamentais para você fazer a musculação e ela te ajudar na diminuição de gordura da região abdominal. Gosta desse tempo? Então deixa seu curtir e se inscreve no canal. E vamos juntos até o final desse vídeo para você conhecer esses 5 passos. Então, bora lá, sem preguiça! Quer diminuir gordura da região abdominal com a musculação? Então, confere esses 5 passos. O primeiro deles, é importantíssimo você fazer o aquecimento. Ou seja, antes de você fazer os seus exercícios da musculação, não tem problema nenhum se você faz um periodo de estresse até 10 minutos na parte de cardio. Não é perda de tempo se você tem o tempo disponível. Depois desse aquecimento que você faz na parte do cardio, aí sim tem um aquecimento que é obrigatório. Ou seja, é o aquecimento específico. E o que isso significa? Imagina que o primeiro exercício aí da sua série seja o agachamento, a barra nas costas. Então, antes de realizar essa primeira série do agachamento, o que você vai fazer? Em torno de 2 a 3 séries, vai fazer um agachamento com um aquecimento. Com menos peso do que você vai fazer nessa primeira série. Depois que você faz esse aquecimento específico, você vai lá e realiza o primeiro exercício da sua série de musculação. Passo número 2. Você saber qual é a estratégia de treino que você vai realizar. Duas principais e mais comuns que a gente utiliza na prática. É você fazer o método tradicional. Ou seja, nesse método tradicional, você faz um exercício, completa todas as séries dele. Por exemplo, fez 3 séries de 10 no agachamento. E depois você vai para o segundo exercício, pode ser supino reto. Então, você faz um exercício por vez. E assim até completar todos os exercícios da sua série. Outro método bem interessante que você pode realizar é o método de combinar. Ou seja, faz dois exercícios na sequência. Um exemplo bem prático. Você vai lá e faz o agachamento. Completou 10 repetições. E na sequência, você vai lá e faz 10 repetições no supino. Descansa cerca de 1 a 2 minutos. E vai repetir essa combinação até completar o número de séries. Completou essa primeira combinação, você parte para as próximas combinações de acordo com o que foi estabelecido. O grande problema desse mundo combinado é o seguinte. Dependendo do horário que você treine aí na academia, pode ser muito complicado você realizar os aparelhos. Então, fica de olho aí para lhe ajudar o profissional no local do seu treinamento. Ou então, recorra ao método tradicional, que ele também é muito eficaz. Agora, outra grande dúvida é a seguinte. Como fazer cada uma dessas séries para ter melhores resultados? Isso é importante você saber, porque é um indicativo da intensidade do seu treinamento. E a intensidade é fundamental para ter bons resultados. A dica mais prática eu deixo para você é a seguinte. Se você fizer o método tradicional, ou seja, um exercício após o outro, o mais interessante é que você faça as últimas repetições com dificuldade. Toma o agachamento novamente como exemplo. Se for sugerido para você fazer 10 repetições, você vai ajustar a carga desse agachamento para chegar a essa décima repetição com dificuldade. E não precisa travar o movimento, ou seja, chegar até a fase. Faz com dificuldade e isso já é um ótimo indicativo que você acertou a intensidade do seu exercício. Agora, se você vai fazer um método combinado, ou seja, um exercício na sequência do outro, eu recomendo que você faça a estratégia de repetições de reserva. Por que? Esse método combinado vai aumentar um pouco mais a intensidade, talvez a sua percepção de esforço fique muito maior, e isso pode prejudicar e você entrar em fadiga antes. Então, como funciona esse método de repetições de reserva? O agachamento e supino reto tem 10 repetições para você fazer. Você vai ajustar a carga para fazer 10 repetições, porém, você vai interromper o seu exercício em torno da sétima à oitava repetição. Esse método vai ajudar bastante a você prolongar o seu exercício e terminar toda a sua série sem entrar em fadiga precoce. Passo número 4 agora é o seguinte. Qual a frequência de treinamentos que eu tenho que fazer na semana para ter melhores resultados? Eu vou sugerir aqui uma recomendação minha. Pessoas no nível iniciante, duas vezes na semana, se você nunca treinou ou está há bastante tempo sem treinar, já é bastante interessante para você fazer a musculação. Pessoas já no nível intermediário, seis meses, um ano de treinamento, pelo menos três vezes na semana, se conseguirem dias alternados. Ou então, fazer dias na sequência, ter uma boa divisão de treinos, também já é um ótimo estilo. Agora, se você já está no nível avançado de treinamento, ter uma boa experiência, pelo menos quatro vezes na semana, para conseguir ter melhores resultados ainda, e principalmente, nesse estágio de treinamento, como vai ficar mais difícil você ter diminuição de gordura da região abdominal, provavelmente vai estar baixa. Se você diminuir ainda mais, vai ser muito mais difícil, então, quatro vezes para pelo menos fazer a manutenção desses resultados que você já alcançou. E o passo número 5. Esse sim, é muito importante você prestar atenção. Por quê? Como treinamento de membros inferiores, ou seja, os exercícios para os membros inferiores, a percepção de esforço é muito maior que para a parte superior do corpo, por causa dos grandes grupos musculares que nós temos aqui na parte inferior, geralmente, as pessoas tendem a diminuir a intensidade do treinamento de membros inferiores, perde a qualidade desse treino, e assim vai prejudicar seus resultados. Então, presta atenção. Faça o seu treino de membros inferiores dos seus exercícios com bastante intensidade, ou seja, todas as séries chegam com dificuldade nas últimas repetições, pois se você começar a fazer somente uma das séries com dificuldade e as outras não, e as outras não fazer, fazer dessa forma, certamente você terá prejuízo na diminuição de gordura da região abdominal. Portanto, preguiça, esses são cinco passos que você deve fazer aí para o treinamento de uma solução para ajudar a melhorar o seu resultado na diminuição de gordura da região abdominal. Peça orientação profissional, pois isso é muito importante para ajustar as suas individualidades, a sua rotina, os seus treinamentos, e assim você conseguir evoluir com segurança e eficácia. Por quê? Se você faz, querendo avançar estágios com muita velocidade e sem paciência, você pode ter mais risco de lesões e no longo do caminho, principalmente nas suas articulações. Isso vai te desmotivar e você não vai mais perceber a musculação, que ela é um ótimo para ter esses bons benefícios em relação à diminuição de gordura da região da vida. Doutora, escreve nos comentários que a gente conversa mais sobre essas coisas. Aproveite, deixe seu curtir e se inscreve no canal e compartilhe em cima. Por isso é muito importante para manter o canal sem preguiça aqui. Bons cedamentos. Até a próxima e vamos lá. Inscreva-se no canal sem preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana. Vamos nessa! Inscreva-se no canal.